Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do problema da Starlink. Já tem muito socialista por aí preocupado com a Starlink, porque na visão deles o Elon Musk está com muito poder ao dar direito de acesso à internet às pessoas. O pior das pessoas é que eles não perceberam que a Starlink é só o primeiro sistema de satélites desse. A Amazon já está fazendo dela, a Microsoft já está fazendo dela. Daqui a pouco vai ter um monte por aí em competição. Então, quem está perdendo essa guerra são esses países que querem proibir as pessoas de acessar a internet ou limitar acesso à internet. Esse pessoal é que é o problema, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por não é o Estado, são as leis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quando surgiu a Starlink, eu já falei para vocês que isso daqui é um negócio revolucionário realmente, né? Não é que não existisse ainda antenas via satélite, né? Já havia um monte de antenas via satélite por aí. Já existia internet via satélite em vários lugares do interior. Em muitos lugares do interior, a única alternativa que você tem é internet via satélite. Mas a Starlink tem uma característica diferente dessas outras empresas, que é o seguinte, ela tem uma capacidade igual a de um cabo na sua casa. Então, eu tenho uma Starlink aqui em casa, aqui não funciona muito bem, porque eu moro num prédio aqui no Rio, então eu tenho que botar antena na minha varanda, então a maior parte do céu fica obstruído, então não é que funciona, é o meu backup. Quando a minha internet normal cai, eu ligo a da Starlink e funciona muito bem. Então, ela equipara a internet que chega via cabo na sua casa. Ela tem uma velocidade muito boa, ela tem uma latência muito boa. Então, realmente você pode usar a Starlink ao invés de uma internet convencional, diferente das internets via satélite, né? As internets via satélite normais, você consegue usar ela para ler páginas, bater papo e coisa e tal, mas elas têm uma latência muito grande, né? Você fala... Você já falaram em telefone via satélite? Você fala assim, Oi, tudo bem? Como é que você está? Aí a outra pessoa demora um tempo, porque a coisa tem que chegar lá e tem que voltar. Você tem que acostumar a esperar o tempo. Você não pode começar a falar uma coisa em cima da outra, porque vai falar os dois ao mesmo tempo, vai bater a voz, por causa da latência, né? O tempo de resposta ali. A Starlink não tem isso, né? E aí, qual que é o problema? Ela ficou algo super popular e barato. Hoje você pode comprar uma Starlink aqui no Brasil. Assim, é um pouco caro, não é de graça, mas não é um preço assim tão fora da caixinha como foi no início. No início era caro. Eu, quando comprei, eu paguei caro, né? Eu sou um entusiasta, eu gosto de tecnologia. Essas coisas eu acabo comprando para experimentar. Mas agora você já consegue comprar por um valor mais em conta. Se não me engano, está R$ 1.200 a antena e mais R$ 200 por mês, ou R$ 180 por mês. Um negócio assim. E a velocidade é boa, não é ruim não. É igual de um cabo e coisa e tal. Enfim, qual que é o problema aqui? O problema é que os países veem o poder do Elon Musk muito grande, né? E chega a ser curioso o que eu falo para vocês. A gente está caminhando para uma sociedade libertária. De fato, empresas começam a ser muito mais importantes do que países. Empresas, para você fazer um negócio com a Starlink, você simplesmente faz negócio com eles. Assina um contrato, lei privada. E pronto, acabou. Esquece esse negócio de lei estatal. Para que isso? Não serve para nada esse negócio, né? Ele fala aqui do caso lá da Ucrânia, sobre o fato de que os ucranianos estavam reclamando que o Starlink não funcionava na Crimeia, e daí eles queriam fazer isso, e aí acharam um absurdo e coisa e tal. Isso eu acho uma sacanagem do Elon Musk mesmo. Elon Musk putinou completamente, está lambendo o saco do Putin também nessa história. Um absurdo, isso com medinho de ah, não que o Putin pode usar uma bomba atômica e coisa e tal. Porra, Elon, se ele pudesse usar, ele já tinha usado, cara. Esse cara é um maluco. Não, ele não vai usar porque ele não pode usar. Ele não tem como usar. Ele sabe que se ele usar, a China ferra ele. Ninguém quer isso. A Rússia, você acha que ela está isolada hoje? Ela vai ficar muito pior se ela fizer isso. Ela sabe disso. Então, no final das contas, ela não vai usar bomba atômica. Não, fica tranquilo. A gente vai retomar a Crimeia inteira. A Crimeia inteira vai ser ucraniana e não vai ter bomba atômica em lugar nenhum. Mas agora, o que ele está falando aqui é o seguinte. O Elon Musk ajudou a Ucrânia no primeiro momento. Aliás, o Elon Musk foi fundamental para a resistência ucraniana porque logo no início da guerra, uma das coisas que a Rússia conseguiu fazer foi queimar vários componentes de comunicação do exército ucraniano usando um hacking. Infelizmente, a maior parte do equipamento ucraniano de comunicação ainda era da época soviética e os soviéticos, os russos, sabiam da vulnerabilidade e aproveitaram isso. Felizmente, o Elon Musk conseguiu mandar antenas para lá rapidamente e foi isso que salvou a comunicação ucraniana. Mas, enfim, no final das contas, a preocupação que eles colocam aqui é da Ucrânia, mas é muito maior do que isso. Eles falam aqui sobre a China que não quer que a Starlink use, permita a comunicação dos chineses. Aqui, a Rússia também. A Rússia é proibido usar a Starlink na Rússia porque a Rússia também quer fechar a internet deles. E eu já falei para vocês, se você é uma idiotice, essa ideia de país fechar a internet, esquece. Xandão, tira da cabeça, Xandão. Você não vai conseguir fechar a internet brasileira também, não. Mesmo que queira. A minha Starlink já está aqui. Mas mesmo que queira, não vai conseguir fazer censura proibindo a internet. Não tem como. Enfim, esse é o tipo de problema que o pessoal tem. Os países estão cada vez menos poderosos. E a internet como um todo e as empresas que atuam de forma voluntária, que você contrata se você quiser, estão cada vez mais fortes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.